O MEDO CHEGA 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 CHEGA O kind know O filho da vitória Sou Aro joelão Deus for a liberdade Jesus Se considere muito mais que meu Senhor Só o Senhor é Deus Oh Deus é o Senhor E se eu lide como eu Se considere muito mais que meu Senhor Só o Senhor é Deus Oh Deus é o Senhor Você é o vencedor O vencedor O vencedor Oh Deus de Israel eu sei Que não vim a este mundo adorar outro rei Os leões estão rugindo sem parar Meu louvor incomodou A todos que são contra ti Oh Jeová Nada pode intercalar O louvor do meu coração Dos monjares eu abro mão Os palácios não me queriam Eu estou aqui como Daniel Com os olhos focados no céu Corro o risco de morrer Pois o que importa é obedecer Senhor Não vou dividir A minha coração A minha coração Exclusivo é O meu coração Vivo só pra ti Eu não abro mão do céu Eu não abro mão do céu Até diante da morte Eu prefiro ser fiel Nada pode intercalar Nada pode intercalar O louvor do meu coração Dos monjares eu abro mão Dos monjares eu abro mão Dos palácios eu abro mão Dos palácios eu abro mão Eis-me aqui como Daniel Com os olhos focados no céu Com os olhos focados no céu Corro o risco de morrer Pois o que importa é obedecer Não vou dividir Não vou dividir A minha adoração A minha adoração Exclusivo é O meu coração Vivo só pra ti Não abro mão do céu Até diante da morte Prefiro ser fiel Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Direito Senhor Ele é meu Deus O meu refúgio é minha fortaleza Ele me lida Um laço no passarinheiro E da peste perniciosa Ele me cobre com suas penas E debaixo de suas asas Eu estarei seguro Eu não tenho um espalto nocurno Nem seta que foi de dia Desde que eu venho mais do então Nem mortandade que a chore ao meio-dia Não importa quantos Caiam do meu lado Direita à esquerda Estou protegido Se eu for fiel Eu moverei o céu Desde viajos Para me guardar Minha adoração Exclusivo é O meu coração Vivo só pra ti Vivo só pra ti Não abro mão do céu Até diante da morte Prefiro ser Senhor Não vou dividir A minha adoração A minha adoração Inclusivo é O meu coração Vivo só pra ti Não abro mão do céu Até diante da morte Eu prefiro ser fiel Eu prefiro ser fiel Eu prefiro ser fiel Quem sabe são os últimos louvores que iremos louvar Quem sabe essa é a última palavra que iremos escutar O que foi revelado a João está se cumprindo O tempo está próximo do fim Ele já vem vindo Todo olho vai contemplar Toda língua vai confessar Todo joelho vai se dobrar Que é um tipo grande Jeová Quem me dera pudesse agora ver A face adorada do rei da glória Mas em breve estarei lá e está chegando a hora Vamos cantar o hino da vitória Vai ser só glória E quando estivermos todos ali Adorando ao rei, louvando ao rei Senhor é o rei, Senhor é o rei Glória ao rei Ele é santo, santo sim Vai ser só glória Vai ser só glória Quando estivermos todos ali E recebemos a coroa E recebemos a coroa Todo nome, louvando ao rei Este fogo, marco, voil E sentamos na mesa E com o rei, seja E a exceção, glória Todo olho vai contemplar Toda língua vai confessar Todo joelho vai se dobrar Diante do grande Jeová Quem me dera pudesse agora ver A face adorada do rei e da glória Mas em breve estarei lá e está chegando a hora Vamos cantar o hino da vitória Vai ser só glória E quando estivermos todos ali Adorando ao rei, louvando ao rei Senhor é o rei, Senhor é o rei Glória ao rei Ele é santo, santo sim Vai ser só glória Vai ser só glória Quando estivermos todos ali E recebemos a coroa Novo nome, louvando ao rei E o rei Não é o rei Ele é santo, santo sim E o rei Ele é santo, santo sim E o rei Ele é o rei